Oi galera, Papo Fuleiro Blackstone Mais um videozinho pra contar Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando um dislike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro Não tá inscrito? Se inscreva aí, ative o sininho E receba as novas notificações No vídeo de hoje Rapaz, que maratona de carnaval Rapaz, aconteceu algumas coisas aí Em matéria de futebol E como o canal fala de torcida Tem que falar de futebol Antes que eu comece esse conteúdo Solta a vinheta Pois bem Os antes de São Paulo e de todo o Brasil Tem que aturar Palmeiras mais uma vez campeão Aonde vai parar esse Abel Ferreira com tanto título? Palmeiras faz 2x0 no Atlético Paranaense Depois de um empate no primeiro jogo E fatura mais um título para sua coleção E como não podia faltar a rapaziada fazendo festa Lá do outro lado do mundo Precisamente na Europa Em Dublin Na Irlanda A rapaziada fez sua festa E nós, através do meu amigo Thiago Correspondente Internacional Temos as imagens Então, solta aí Música 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 Fala rapaziada Eu estou com o Pedro Integrante aqui da Palmeiras W Ele veio me procurar Para a gente falar Sobre a Campanha da Moeda Que a gente vai fazer aqui Com a intenção de arrecadar O maior número possível Para poder fazer a doação De chocolate lá para Petrópolis A nossa campanha da Fátima do Papo Culeiro Dá palinha aqui para o amigo Só para ele dar o recado dele A gente está aqui para A apoiar a campanha Da Páscoa e Petrópolis E também para a Turquia do Palmeiras A gente ganhar o segundo tempo agora Ganhar o recado E ajudar também Que é mais importante A campanha da Petrópolis Para arrecadar o máximo possível De moedas Para Páscoa e Petrópolis Fazer a maior arrecadação possível De moedas aí Aproveitar que a gente está com Seis por um aí Do euro para o real Para a gente poder arrecadar Comprar o maior número De chocolate possível Para poder ajudar essas crianças Pedro, qual a tua expectativa Para o segundo tempo? Eu espero que seja 2x0 Mas 1x0 Porque a gente está bom O papo do amigo aí Não esquece da ideia dele Um abraço Um abraço Verdão sempre Ai, eu estou gravando aí o final do jogo Vou falar com um amigo aqui Que veio O Pásco O que eu sou? O que o Papo Fuleiro é? O Papo Fuleiro Pequete pra caralho Pequete pra caralho Pode vir todas as decisões aqui no Baskers Vocês não viram, né? O Papo Fuleiro Pequete pra caralho O Papo Fuleiro Bota o pezinho ali É Pequete Veio na Liberta com a gente O que? Ganhou na Liberta Primeiro jogo Primeiro jogo Aí vira na semifinal da Copinha O Papo Fuleiro na semifinal da Copinha O Papo Fuleiro na final da Copinha E hoje aqui E hoje de novo O Papo Fuleiro é Pequete Bem caro Que horas agora? 12.00 da manhã Tá aqui, ó Mais Pequete possível Papo Fuleiro Um abraço Olha lá rapaziada Estou de volta Vou mostrar pra vocês aqui Vou enverter a câmera Só como é que está o ambiente Lembrar que estamos no meio de semana E são 1.30 da manhã já Então nem todo mundo pode vir Mas como vocês viram aí Pela imagem da foto Tem um pãozinho aqui Tem uma galera Dá um 360 aqui rapidinho Se liga Rapaziada aí jogando a sinuquinha Lembrando que uma galerinha saiu pra fumar A faixa Tem um pãozinho aqui 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 Daqui a pouco eu volto Meu poipô Meu único amor Da-re-da, da-re-da-re-ô Da-re-da, da-re-da-re-ô Eu sou a pena sincero Vivemos quando assim que é Meu poipô Meu único amor Da-re-da, da-re-da-re-ô Da-re-da-re-da-re-ô Eu sou a pena sincero Dos campeões, meu querido Do coração É o campeão Dos campeões, meu querido Do coração É o campeão Dos campeões Do coração Fim de jogo Palmeiras 2 Papo Porra Rapaziada tava animada O amigo aí no intervalo Deu Papo de 2 a 0 Aconteceu Papo Cureiro presente Mais um evento de sucesso Quase 3 horas da manhã Quase 3 horas da manhã Já de quinta-feira Aqui na Irlanda Aqui na Irlanda Mas tamo aqui, tamo gravando Daqui a pouco eu volto Daqui a pouco eu volto com mais um videozinho Além Do Palmeiras campeão Nós temos a surpresa da Copa do Brasil Rapaz, Grêmio eliminado Internacional eliminado Rapaz, os grandes estão saindo fora da Copa do Brasil E isso aí vai abrir Um espaço Para clubes emergentes Vamos ter que falar do Botafogo O Botafogo assina sua SAF E agora o John Texo Vai soltar as moedinhas Do Tio Patinhas Pra montar um elenco Para o Botafogo Torcida Botafoguense Não espere os grandes medalhões Lógico, ele vai dar uma cerejinha do bolo Com certeza Mas espere times competitivos E que deem um retorno Financeiro para o John Texo Em futuras transações Clube empresa É basicamente isso É formar bons times Com certeza brigar por títulos E além de tudo Negociar jogadores Para que tenha um retorno financeiro Através de jogadores E também através de futuros patrocinadores Que é o que vai chover Na horta do Botafogo Temos também nesse final de semana Domingo Vou falar só um pouquinho Porque a gente vai falar mais disso Em outro conteúdo Temos Flamengo e Vasco É Flamengo e Vasco Clássico promete Clássico promete Rapaziada ta empolvorosa Temos que ficar ligados Nas logísticas Temos também Atlético Mineiro e Cruzeiro São clássicos que As cenas lamentáveis são quase inevitáveis Mas Se agir com inteligência Podemos amenizar Isso aí Mas vamos falar dos dois clássicos Num próximo conteúdo Você aí Seja membro Seja membro do canal Papo Fuleiro Participe de Sorteios exclusivos para membros Vídeos exclusivos para membros 10% de desconto No material do canal Papo Fuleiro E por apenas R$ 4,99 Você vai estar ajudando esse canal A progredir Cada vez mais Caso você não queira ter O compromisso De ajudar mensalmente Tomé Eu só quero ajudar agora Fala Pix 21 975 517492 21 975 517492 E Em abril No dia 17 Domingo de Páscoa Vamos ter Páscoa Solidária No canal Papo Fuleiro Lá em Petrópolis Vamos subir a serra Vamos fazer A alegria da criançada Vamos adoçar a criançada Que passou por tanto sufoco Nessa última tragédia aí Então o canal Papo Fuleiro Vai estar pegando a serra aí E tá subindo Pra presentear essas crianças Mas isso aí A gente vai falar numa próxima oportunidade Do mais Antes de eu terminar Parabéns Dona Norma É Dona Norma Mãe do Mexca Lá de Curitiba Ela é coxa branca E palmeiras roxa Então Parabéns Dona Norma Tietê A mãe de todos aí Da galera Lá do Capão Razo Lá da rapaziada Parabéns pra senhora Fiquem com Deus Muitos anos de vida Do mais Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos e Fui Tietê Tietê Tietê